Hello meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e nesse vídeo aqui eu quero te passar algumas dicas sobre home office, sobre o seu cantinho de trabalho, vou falar a importância de você ter esse canto pra trabalhar e vou te dar várias recomendações bem passo a passo que você pode fazer hoje aí na sua casa, no seu escritório pra melhorar a sua produtividade, seu ritmo, sua inspiração mesmo pra sentar a bunda ali e trabalhar todo santo dia, beleza? Quem é aluno do Fotografia como Negócio já vai estar mais por dentro do que eu vou falar aqui, porque no módulo 1 eu abordo esse assunto ainda de forma mais profunda, lá eu dou vários passos, várias tarefas que eles precisam fazer pra começar com o pé direito a abrir o próprio negócio de fotografia. Então aqui eu vou dar uma resumida pra vocês, mas esse vídeo assim, eu tenho certeza que vai transformar muito a vida de vocês e eu quero que no final do vídeo vocês me contem o que vocês acharam e depois quando vocês fizerem as mudanças que eu tô falando aqui, eu quero muito que vocês me marquem lá no arroba coisa de fotógrafa no Instagram pra eu ver o antes e depois do seu escritório. Podemos combinar isso? Tira uma foto aí de como que tá agora o seu cantinho e eu quero ver o depois, beleza? Primeira coisa, gente, o seu cantinho, ele precisa existir porque é só dessa maneira que você vai conseguir se inspirar com a sua fotografia, ser mais produtivo e educar as pessoas que moram com você de que quando você tá naquele canto, você não tá brincando, você não tá na internet de palhaçada perdendo tempo, você tá trabalhando. Ter esse canto ajuda muito nesse posicionamento, principalmente pra quem mora com bastante gente em casa ou gente que não aceita ou não entende ou não apoia que você trabalhe com a fotografia. É importante que você tenha esse espaço pra começar a se impor de alguma maneira. Mesmo que as pessoas respeitem e tal, quando você mora com mais gente, é inevitável que alguém abra a porta e tipo fale pra lavar a louça ou colocar o lixo pra fora ou o telefone toca e vão e te entregam o telefone. Várias distrações que de pouquinho em pouquinho vão atrapalhando o seu ritmo de trabalho, a sua produtividade. Esse cantinho vai conseguir ser tipo uma bolha pra você. Quando você estiver ali, você vai conseguir meio que avisar, ó, tô trabalhando, tá? Então não me interrompe agora não. Quando der tal hora, eu vou sair e aí você fala tudo que precisar. Se for muito urgente, tudo bem. Mas se for alguma coisa que pode ser falada depois, deixa pra depois. Então você consegue ir adaptando. Seja sua esposa, seu marido, seus pais, sua irmã, alguém que mora com você, uma amiga, sei lá, tá bom? Pra quem mora sozinho é um pouco mais fácil porque não tem essas distrações externas e aí é mais coisa de celular mesmo. Mas pra quem mora com outras pessoas é essencial ter esse cantinho. Esse espaço também vai te ajudar muito na sua produtividade e na sua organização, como eu já citei, porque você vai ter um espaço ali pras suas coisas de trabalho. Então, você vai ter ali só o que é importante, só o que é necessário. Você não vai estar sempre trabalhando numa multidão de coisas que não fazem diferença nenhuma pra você, uma bagunça danada. Isso querendo ou não te distrai, incomoda. Esse espaço não precisa ser um escritório, uma sala que você alugou em algum lugar. Esse local pode ser um cômodo do seu quarto, do seu quarto não, da sua casa, pode ser na sua sala, pode ser dentro do seu quarto. Eu, hoje em dia, moro com o Léo, então a gente tem a nossa própria casa e um dos cômodos é o nosso escritório. Essa dica começou desde a época que eu morava com os meus pais e o meu cantinho era dentro do meu próprio quarto. Eu comecei, eu tava trabalhando e a gente passa muitas horas sentado na frente do computador, seja pra mexer em agenda, atender cliente, editar as fotos, mexer no nosso site. Então, são muitas horas, mais tempo inclusive no computador e mexendo tipo em planner, agenda e tal, se for de papel, sentado nessa mesa do que de fato fotografando e na casa dos clientes ou externo e tal. Então, você precisa ter um bom local pra passar essas horas ali, um local que te inspire, um lugar que te ajude, um local que te ajude a ser mais organizado e produtivo, beleza? Como eu tava dizendo, não precisa ser um local próprio pra isso. Quando eu morava com os meus pais, eu tinha vários móveis no meu quarto. Então, eu tinha uma bancadinha, eu tinha uma prateleira, eu tinha uma gavetinha baixinha com sapato e algumas coisas de maquiagem e tal. Eu tinha a mesa do computador, uma outra coisinha com livro, a minha cama, o armário. Então, assim, era um quarto que não era gigante, ele era pequeno até pro tanto de coisa que tinha. E eu percebi, eu fui percebendo essa modificação, eu comecei a querer tirar os móveis. Eu fui tirando de um por um, assim. Então, toda semana eu enjoava de algum móvel, até que meu quarto depois tinha o meu armário, a minha cama e a minha mesa de trabalho. E aí, eu quis pintar a parede, eu mudei a cortina e eu não sabia que, de fato, eu tava preparando o meu escritório, digamos assim. Por mais que ainda tivesse ali a minha cama e tal, era o meu espaço de trabalho. Então, eu fui enjoando de tudo aquilo e moldando como seria a minha mesa de trabalho, o meu espaço pra eu passar ali a maior parte do meu tempo. Foi muito legal ver essa transformação e depois eu parei pra pensar, eu falei, cara, o que eu tava, na verdade, era jogando coisas inúteis e que não me serviam mais fora. Eu tava abrindo espaço pra que eu conseguisse fotografar quando eu tivesse com algum álbum, ter menos coisa entulhada, menos informação e conseguir focar ali no meu trabalho, removendo as distrações, abrindo espaço mesmo pras minhas coisas, pras minhas coisas de embalagem, minhas caixinhas, as fitinhas, as tags, enfim, coisas que eu adoro, carimbo. Depois que eu entendi isso, que já tem alguns anos, eu comecei a ensinar esse processo. E aí tem algumas tarefas que eu quero passar pra vocês e a primeira delas é que vocês joguem tudo o que é inútil e a mais ou que você não vê há muito tempo, que você não mexe há muito tempo, que você não usa, que não te faz feliz, coisas que você só tá guardando ali ou por algum motivo emocional, mas que aquela coisa ali já não faz mais sentido de ter com você. Ou o papel, tem muita gente, o que eu falo lá dentro do fotografia como negócio também é papel de escola, livro antigo, existe esse momento meio de transição da nossa vida que pelo menos eu tinha muita coisa da escola, muito papel, coisa de cursinho, livro antigo, eu comecei a desapegar de tudo e muita coisa pra jogar fora, papelada. Então assim, baixa Marie Kondo aí em você, quem não conhece a Marie Kondo, recomendo muito o livro, A Mágica da Arrumação. Tem série dela agora na Netflix, mas eu acho que a série é um complemento do livro. Então eu recomendo mais o livro do que a série. Depois você assiste a série se quiser, porque é muito legal também. Quem já tiver lido, me conta aqui. Então baixa Marie Kondo aí, joga tudo que tem no seu quarto ou na sua sala, decide primeiro onde que vai ser esse seu canto, se vai ser na sala. Eu normalmente gosto de cantos mais reservados, tipo o quarto, porque na sala tem muita movimentação, né? De gente indo no banheiro, indo na cozinha, querendo assistir alguma coisa na TV da sala. Então se você tiver algum cômodo que tenha menos movimentação, esse é o seu canto pra trabalhar. Pega ele pra você. Às vezes é um quarto que tá com... com... tipo um closet ou com armário, com aquele quartinho da bagunça, sabe? Desfaz a bagunça e arruma um cantinho ali pra você. E começa a jogar tudo fora, tá? Tudo que não te serve pra você desacumular. Porque primeiro, esse desacúmulo vai te ajudar a abrir espaço pro seu canto. Esse desacúmulo vai te ajudar a entrar numa nova fase na sua fotografia. Então, tipo, jogar essas coisas fora vai ser um comprometimento e uma tarefa que você pode começar hoje mesmo. Vai ser uma maneira de você mostrar pras pessoas que moram com você que você está mudando. Isso é muito importante pra esse processo profissional seu. A segunda recomendação, tem muita gente aqui no canal que já é fotógrafo, já tem um cantinho, já tem uma mesa, já tem uma cadeira, já tem as coisas da fotografia, sabe? Já trabalha em algum canto, mas que não tá perfeitinho. O que eu recomendo pra que esse canto te inspire a trabalhar ali todo dia é que você olhe pra ele e defina como que você quer. Olha a inspiração no Pinterest. A gente tem o Pinterest do Coisa de Fotógrafa que tem uma pastinha só de inspiração de home office. Então, eu vou deixar algumas fotos aqui passando também. E vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem essas inspirações. E aí, o que eu quero recomendar pra vocês é olha pros móveis, olha pra cadeira que você tá usando. Muita gente trabalha com uma cadeira mega desconfortável. Vê se você consegue investir em uma boa cadeira, porque você vai ficar várias horas ali. Vê se você quer pintar uma parede, vê se você quer trocar um móvel, pintar um móvel, mudar alguma coisa de lugar, colocar uma prateleira, colocar um quadrinho. Tudo isso vai te ajudar nesse processo de deixar o seu cantinho perfeito, exatamente como você sonha e que você acaba colocando sempre pra depois, pra quando você estiver numa outra casa, pra quando você morar sozinho. Qualquer uma das situações, para de colocar pra depois, porque a sua fotografia tá começando ou tá andando agora. Então, jogar pra depois só vai te atrapalhar e vai te deixar menos produtivo e menos inspirado pra trabalhar ali naquele lugar todo dia. E a terceira recomendação é de você entender como que você pode fazer esse processo te ajudar no seu conhecimento como profissional e no apoio das pessoas que moram com você. Tem famílias e famílias, né? Tem família que super apoia, tem família que não entende, mas também não tá ali criticando e tem família que é só crítica e fala que não vai a lugar nenhum e que não apoia de jeito nenhum, que acha que tem que fazer faculdade, trabalhar com sei lá o quê, ou assumir a empresa da família. E nesse processo, acho que tem que ser um processo de autoconhecimento também pra você conseguir avaliar como que você vai conseguir demonstrar pras pessoas que moram com você, se você não mora sozinho, como eu já falei, de colocar elas pra participar desse momento com você, pra ajudá-las a entender como isso é significante pra você e que você tá levando a sua fotografia a sério. Quando a gente tá editando, as pessoas acham que a gente tá jogando, né? No computador. Nesse momento de você montar o seu canto, é um momento em que você consegue explicar pras pessoas. É um momento em que as pessoas conseguem entender e visualizar, porque ajuda muito nesse processo de entendimento e aceitação, é ver que tem alguma mudança ali acontecendo. Então, se você acha que sua família não entende muito bem, mas que ela te apoiaria ou que só falta mesmo você ter uma conversa franca, pega esse momento pra explicar pra eles como a fotografia é importante pra você, como essa mudança é significativa, como você precisa ter o seu horário e o seu canto respeitado pra quando você tiver ali as pessoas saberem que você tá trabalhando, que tem que evitar um pouco de interrupção, que você vai trabalhar ali de X a... de tal a tal hora. Porque se você é um médico, sei lá, ninguém entra no seu consultório falando, ai, menina, você não sabe o que aconteceu. Fulana de tal fez, sei lá o que... Ninguém vem com assuntos, assim, banais ou que podem ser pra depois se você não trabalha na sua casa. E aí, quando você trabalha na sua casa, qualquer coisa vira interrupção. Seja uma louça, um lixo pra jogar fora, o telefone que tocou, alguma coisa pra ajudar. Todo mundo te interrompe. Então, aproveita esse momento pra esclarecer as coisas, porque, muito provavelmente, isso vai ajudar no seu processo. Vai fazer com que sua família entenda um pouco mais ou se esforce um pouco mais pra te interromper menos quando você estiver trabalhando. Isso vai te ajudar também a ter mais essa paz de espírito pra focar ali no seu trabalho. Essas dicas, eu espero que transformem a sua fotografia também. Dentro do módulo 1 do Fotografia como Negócio, a gente fala de maneira mais a fundo e depois vai pras outras etapas, né, da fotografia, como atendimento, edição, direção, marketing. Vou deixar o link do Fotografia como Negócio aqui na descrição. E um link também pra alguma coisa gratuita que a gente sempre produz. Vou deixar aqui embaixo surpresa pra vocês. É isso. Me contem depois como que foi esse processo, que diferença que fez pra você, se as etapas que eu falei aqui nesse vídeo, a importância de ter o seu próprio cantinho, se fez sentido o que eu falei, beleza? E não esquece de me marcar lá no arroba Coisa de Fotógrafa me mostrando o antes e depois do seu cantinho. E às vezes você também tava, isso era uma coisa que eu precisava muito falar, às vezes você tá trabalhando, editando na sua cama ou no sofá. Cara, com o tempo, sua coluna vai pro espaço, tá? Então, ter esse canto é um outro ponto positivo, porque você começa a ter uma boa cadeira pra trabalhar, tem ali o seu canto, você fica mais reto, sua saúde agradece. Beleza? Então, é isso. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal pra receber o aviso dos próximos vídeos, ativa as notificações e não esquece de me marcar lá quando fizer a sua mudança. Beleza? Beijo, tchau, tchau!